Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, todos sabem Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pois nem disseram que se beija bem